Amiga, que pele linda, cara! O que que você fez? Tu não tá sem estria nenhuma! Ai, Mi, gostou? Não, é que, olha só, dá uma olhada na minha bunda que tá sem estria nenhuma, olha isso! Sério, a Morgana me recomendou um creme muito bom, que eu... Deixa eu mostrar pra ti, peraí. Oi, bonitas e bonitos! Tudo bom com vocês? Como vocês estão, gente? Me conta, viu? Bom, o vídeo de hoje é um vídeo bem íntimo, vai ser uma conversinha de amiga para amiga, tá? Que a gente vai comentar alguns segredinhos íntimos das garotas e tudo mais. Então, se você já gostou do tema do vídeo, já pega o dedo, já deixa o seu like aí. Eu quero um like bem bonito aí no vídeo. Se inscreve aí no canal se você é novo por aqui. Prazer, meu nome é Morgana Santana. Vai lá no meu Instagram e deixa algum comentário na minha última foto, que eu vou estar o que algumas pessoas comentarem, tá? Então, eu vou lá curtir tuas fotos. Vamos começar esse vídeo já falando de estria. Estria é uma coisa que acompanha a gente, ó, há um tempão, né? Desde quando eu era novinha, já com uns 14 anos, eu comecei a ter estria. Porque, assim, o nosso corpo, ele muda muito rápido na adolescência, sabe? Então, a pele, ela acaba esticando de uma hora pra outra. E acaba dando estria, né, gente? Por conta da minha pele ser muito clarinha, igual essa parede aqui, de tão branca, acaba não dando pra ver muito as minhas estrias. Só que, se eu coloco um biquíni pra ir pra praia, gente, dá pra ver sim as estrias. Então, o verão está chegando! O verão está chegando e eu comecei a pesquisar mais sobre como eliminar as estrias. E eu encontrei um creme, gente, um creme que vai tirar as tuas estrias. Esse aqui eu tô usando já faz algumas semanas. Eu tô usando faz uns 20 dias. O resultado não é imediato, tá? O resultado demora um pouquinho, porque, assim, não é um creme que vai tirar as tuas estrias de uma hora pra outra. É um tratamento pra eliminar as suas estrias. Então, o resultado é de 90 a 120 dias, tá? Pra aparecer. E, claro, que você tem que usar corretamente, seguir todas as instruções do produto, pra ter um resultado eficiente. Então, nada de preguiça de passar o produto, beleza? As vendas do creme pra estrias, tá? Da Michelle e Marques, só são feitas pelo site semestrias.com.br, tá? Mas você pode tirar as suas dúvidas também pelo WhatsApp. Eu vou deixar o WhatsApp aqui na descrição do vídeo. Então é só deixar a sua pergunta lá, porque eu sei que vocês são muito curiosos, tá bom? É só perguntar lá, que eles estão sempre respondendo. Gestantes também podem usar o creme pra estrias da Michelle e Marques. Não tem perigo nenhum, então não se preocupe. Ah, outra coisa que eu sei que vocês vão me perguntar sobre o creme pra estria, tá? Se pode ou não pegar sol, gente? Pode sim pegar sol. Caso você for viajar para a praia, ou for ficar muito tempo realmente no sol, é bom você suspender o uso do produto, tá? Mas se for um sol no dia a dia e tal, não tem problema nenhum. Ah, é importante ressaltar também que o produto é aprovado pela Anvisa. Bom, agora vamos às instruções, né, gente? Pra você usar o produto, você tem que usar duas vezes ao dia pra obter um resultado bom. Então você usa de manhã e de noite antes de dormir. E deve aguardar 10 minutinhos pra depois colocar a sua roupa. Assim o produto vai absorver melhor na sua pele, tá? Então espera um pouquinho. Logo após aplicar o creme na sua pele, é bom você fazer uma massagenzinha, assim. Se for na bunda, eu tenho muita estria na bunda. Então se for na bunda, faz uma massagenzinha, ou pede pra alguém fazer pra te ajudar também, tá? Olha só esses absorventes, vem 32 unidades, assim, ó. Baratinha, pra usar todo dia. Acho que eu vou levar, não deve fazer mal, né, usar absorvente todo dia. Outra dica é você não usar absorvente todos os dias. Aquele absorvente diário que normalmente a gente compra, tá? O absorvente, ele vai aumentar a temperatura da sua região. Então não usa absorvente todos os dias, gente. Pode acumular muitos fungos, muitas bactérias, e fazer muito mal para a sua pepequinha. Sabia que existe uma forma correta para guardar o seu sutiã? Normalmente a gente guarda de qualquer jeito, né? Mas a forma correta é você dobrar e colocar a outra parte do sutiã pra dentro, conforme eu tô mostrando, assim. Daí não vai estragar e danificar o seu sutiã, e seu sutiã vai durar muito mais tempo. É bom a gente dormir sem calcinha, tá? Porque assim, a gente fica o dia inteiro com aquela calcinha apertada, com roupa apertada, que acaba abafando a nossa região íntima, né? Então é bom você dormir sem calcinha pra deixar ela respirar um pouco, né? Porque ela também precisa respirar, né, gente? Não acredito que eu vou ter que tirar o sutiã pra dormir ainda. Será que eu não posso dormir com sutiã? Ah, vou tirar. Minha mãe disse que faz mal. Sutiã vem do francês, se eu não me engano, né, gente? Eu sou cultura também, e significa sustentador de seios. Então, não faz mal dormir de sutiã, tá? Muito pelo contrário. Quem tá grávida tem que dormir de sutiã. É bom dormir, né, pra sustentar mais os seios e não deixar cair. Mas se você não tá grávida, você pode sim ou não dormir de sutiã, tá? Uma coisa que eu não sabia é que a pílula não é usada somente pra anticoncepcional, sabe? Pode ser usada pra muita coisa. Como, por exemplo, cisto no ovário, acne. Eu comecei usando muito pra acne. Eu tinha muita acne. Depois que eu comecei a tomar pílula, eliminou todas as minhas espinhas que eu tinha. E também é usada também pra endometriose, que é um problema que muitas mulheres têm. Pra cisto no ovário e também para anemia. Mas assim, gente, antes de começar a tomar qualquer medicamento, principalmente anticoncepcional, não vai atrás da tua amiga pra ver qual anticoncepcional que ela toma e vai tomar também. É bom você sempre consultar um ginecologista. Porque o corpo nosso é diferente de cada garota. Então é muito importante você se consultar com um médico especialista pra saber qual anticoncepcional você pode tomar. Se você já tem uma vida sexual ativa, é super importante após você namorar ali, né, com o seu parceiro, você fazer xixi depois, tá? Porque assim, o contato de órgão com órgão pode causar bactérias, pode causar fungos. Então pra evitar uma infecção urinária, faz xixi depois, tá? Agora vamos falar sobre depilação. Gente, fazer depilação é importante por quê, tá? Porque é mais fácil de você conseguir se higienizar, conseguir se limpar, tá? Pra evitar bactérias e tudo mais, principalmente na região íntima. Você não precisa ser a serra pelada, tá? Se você não gosta. Mas é importante você, pelo menos, aparar os pelinhos ali da região íntima pra conseguir higienizar melhor, tá? Uma coisa que muita gente faz e tá errado é que na hora de fazer o número 1 e o número 2 Ah, vamos lá assistir cocô aqui, né? É você tá se limpando de trás pra frente. Você passa o pé higiênico de trás pra frente e tá super errado. O correto é você limpar a primeira parte da frente e depois a parte de trás. Porque os cocôzinhos podem ir pra parte da frente e acabar infeccionando. Então, eu tô sendo bem realista aqui, tá, gente? Desculpa as palavras, mas é porque é o nome, né? Bom, então é importante você tomar esse cuidado, tá? Bom, gente, esse foi o vídeo bem íntimo. Se vocês gostam de vídeos íntimos, comenta aqui embaixo, deixa seu like, se inscreve aí no canal. Que daí eu posso estar gravando mais segredinhos íntimos de garotas aqui, de mulheres. Então é isso. Um super beijo pra você. Ai, mordi minha língua. Não acredito. Tchau, gente. Mordi minha língua.